A busca em profundidade é um tipo, uma implementação específica de busca, tá? Onde a gente explora a vizinhança dos vértices já visitados na ordem o último a entrar é o primeiro a sair. Então, aqui aquela ideia genérica da busca, tá? A gente tem um conjunto de vértices já visitados e tem as arestas que vão para os vértices não visitados. Aqui a gente precisa escolher uma delas. Eu coloquei aqui alguns vértices já visitados e o número aqui indica a ordem em que eles foram visitados. Então, o B foi visitado primeiro, depois veio o A, depois veio o D e depois veio o C. Desses aqui, para eu respeitar essa ordem, o último a entrar é o primeiro a sair, eu vou olhar primeiro para o C, né? Então, ele foi o último, né? Ele está ali mais recentemente como visitado. É para a vizinhança dele que eu vou olhar primeiro, certo? Então, por isso que eu vou explorar a vizinhança desse vértice primeiro. DFS aí é um nome, é a sigla em inglês do nome busca e profundidade, tá? É uma sigla que aparece bastante por aí. E já que a gente quer explorar esses vértices visitados numa ordem última a entrar primeiro a sair, o que a gente vai fazer é manter esses vértices numa pilha, que é uma estrutura de dados que fornece justamente esse tipo de dinâmica para a gente. Então, antes de mostrar o algoritmo, eu vou dar um exemplo aqui de execução, tá? A gente vai fazer uma busca a partir do vértice 7. Tá aqui uma pilha que vai manter para a gente os vértices já visitados. Aqui no desenho, eu vou ficar indicando o vértice visitado, riscando ele, né? Mas, no fim das contas, a gente vai ter, por exemplo, um vetor lá de vértices visitados e predecessores. Eles são indexados pelos vértices, né? Então, um vértice bate zero lá no campo visitado ou um. E, por enquanto, então, nenhum vértice está visitado, ninguém tem predecessor pré-definido, né? Primeira coisa, a gente já recebeu o 7, né? Então, a gente vai visitar ele. Empilha ele, certo? Vai lá e muda, então, ele é visitado. Aliás, não muda o predecessor, o meu vértice 7, ele vai ser a raiz da nossa árvore, então, ele não tem predecessor. E aí, a gente vai ficar repetindo o seguinte procedimento. Eu vou olhar para o topo da pilha, porque é no topo da pilha que está o cara que foi mais recentemente visitado. E aí, eu vou... Se ele tiver algum vizinho que não é visitado ainda, eu visito direto esse vizinho e coloco ele na pilha, tá? Então, o 7, por exemplo, ele tem 3 vizinhos não visitados. E eu vou escolher visitar o 4, de novo, eu vou olhar... Então, como ele tem 3 vizinhos, né? O 4, o 10 e o 11, eu poderia escolher qualquer um deles. Eu só vou escolher numa ordem crescente numérica, tá? Então, eu escolhi o 4. Eu vou empilhar o 4. O 7 continua na pilha, porque, afinal de contas, ele ainda tem vizinhos não visitados, eu não posso remover ele da minha estrutura, tá? Enquanto ele tiver possibilidade de ser expandido, eu vou manter ele na pilha. Mas o 4 acabou de ser visitado, então, eu venho aqui e indico, né, que o 7 é o predecessor do 4. Olha pro topo da pilha, que agora é o 4. Ele tem vizinhos não visitados? Tem. Então, visitam um deles e empilha esse cara. Vou empilhar o 2. Então, o 2 aqui acabou de ser visitado por causa do 4. Olha pro topo da pilha, que é o 2. Tem vizinho não visitado? Tem. Visita ele, coloca ele na pilha e indica ali que ele foi visitado por causa do 2. Topo da pilha agora é o 1. Ele tem vizinho não visitado? Tem. Então, visita, coloca esse cara na pilha e indica lá que ele foi visitado por causa do 1. Olha pro topo da pilha, que é o 3. Tem vizinhos? Tem. Vai pro 5, então, né, visita o 5, empilha ele e indica aqui que ele foi visitado por causa do 3. Topo da pilha é o 5. Tem um vizinho não visitado? Empilha esse vizinho, visita ele, né, e marca ele aqui como visitado por causa do 5. Topo da pilha é o 6. Ele tem vizinhos não visitados? Não. Então, desempilha. Não tem mais porquê ele ficar na estrutura. 5, que é o topo da pilha agora, tem vizinhos não visitados? Não. Desempilha. O 3, também não tem, desempilha. O 1, também não tem, desempilha. O 2, tem. Então, visita esse vizinho, vai lá pro 8, o 8 é visitado por causa do 2. Topo da pilha agora é o 8. Ele tem vizinhos não visitados? Não. Então, desempilha. O 2, tem vizinhos não visitados? Tem. Então, visita ali, né, o 11. O 11 vai parar na pilha e ele vai parar por causa do 2. Topo da pilha agora é o 11. Ele tem vizinhos não visitados. Eu vou escolher em ordem crescente aqui, né, então eu vou escolher o 9. Ele vai pra pilha e o 9 vai ser visitado por causa do 11. Topo da pilha agora é o 9. Não tem vizinhos, desempilha ele. Topo da pilha é o 11. Tem vizinhos não visitados. Coloca o 10 lá. Então, eu vou visitar o 10 por causa do 11. Topo da pilha agora é o 10. Não tem mais vizinhos, desempilha. Topo é o 11. Não tem vizinhos, desempilha. Topo é o 2. Não tem vizinhos, desempilha. Topo é o 4. Não tem vizinhos, desempilha. Topo é o 7. Não tem vizinhos, desempilha. Aí a pilha ficou vazia, não tem mais o que a gente fazer. A busca para, né? E a busca, nesse gráfico específico, ela parou, deixando vários vértices não visitados. No desenho a gente consegue ver aqui. São justamente todos os vértices que estão em uma componente diferente da componente que tem o 7. Todo mundo que está na componente do 7 foi visitado. Então, formalmente está aqui. A gente recebe lá o vértice inicial S. Visita ele e empilha ele em uma pilha que está inicialmente vazia, certo? E aí, enquanto tiver elementos na pilha, a gente vai consultar o topo. Então, a gente não vai remover esse cara do topo. Consulta quem está no topo. Se ele tiver algum vizinho não visitado, aí eu visito esse vizinho. Indico que o U é o predecessor dele e empilho esse vizinho. Se o meu vértice não tiver nenhum vizinho não visitado, então aí sim eu posso desempilhar ele, certo? Como esse aqui é uma implementação específica da busca em grafos, onde a gente simplesmente está usando uma pilha para armazenar os vértices já visitados, Então, a gente sabe lá pela nossa discussão sobre buscas, que quando essa busca acabar, todo mundo que estiver na componente conexa do S vai estar visitado, né? São todos aqueles vértices que têm um caminho do S até ele. Então, meio que isso já indica a corretude desse algoritmo aqui. O que a gente vai fazer agora é analisar o tempo de execução dele. Bom, então a primeira observação aqui, o início ali, iniciar um vértice como visitado, criar uma pilha e empilhar alguém, tudo pode ser feito em tempo constante. Agora a gente tem um laço aqui, que executa enquanto a pilha não estiver vazia. E uma coisa que a gente pode observar é que a gente empilha alguém, alguém vai parar na pilha quando fica visitado, e nunca mais a gente vai trocar um vértice de visitado para não visitado, certo? Então, todo mundo que for visitado vai entrar na pilha uma única vez. Por consequência, também só vai sair da pilha uma única vez, né? Então, como eu sei que a quantidade de vértices visitados é igual à quantidade de vértices que estão na componente do S, eu sei que essas linhas aqui vão executar um tempo proporcional a essa quantidade de vértices. Então, tanto empilhar quanto desempilhar são coisas que a gente sabe que vão ser executadas para cada vértice da componente lá do S. Então, aqui na frente da linha eu estou colocando o tempo que demora para aquela linha ser executada, considerando toda a execução do algoritmo, tá? Então, uma execução de empilha leva tempo constante, mas eu sei que ela faz isso ns vezes, né? Uma para cada componente, uma para cada vértice do componente S. Agora, com relação a essas três linhas aqui, aqui o tempo pode, aqui o tempo não é tão simples de ser visualizado, tá? Uma coisa que a gente deve perceber é que quantas vezes eu vou consultar um vértice, um único vértice? Eu vou consultar ele exatamente uma vez para cada vizinho que ele tiver, porque enquanto eu não tiver certeza que todos os vizinhos de um vértice já foram visitados, eu não vou tirar ele da fila, né? Então, para um certo vértice U, eu vou executar essa linha aqui do consulta, né? Uma quantidade proporcional à vizinhança dele ou o grau dele, né? Mas isso é para cada um dos vértices que está entrando na minha pilha. Então, isso é para um vértice que está lá no componente do S, né? Vai ter um outro vértice que está no componente do S. Então, eu vou somar isso, o tempo que é gasto, para todos os vértices que estão na componente do S. E isso ao mesmo tempo que eu vou levar aqui na linha 4, né? Porque a linha 4 e a linha 5 executam o mesmo número de vezes. Bom, a linha 4 uma vez a mais, mas proporcionalmente o mesmo número. Então, aqui, o total de vezes que eu vou executar essas linhas, né? Para cada vértice que estiver na componente do S, vai levar um tempo proporcional ao grau daquele vértice ali. E quando a gente está somando os graus de um conjunto de vértices, isso sempre vai dar duas vezes a quantidade de arestas que estão naquele conjunto de vértices. A gente já viu esse resultado, né? Então, aqui, como eu estou falando de um conjunto de vértices que está na componente do S, isso aqui vai ser proporcional à quantidade de arestas que está lá na componente do S. Agora, note que o tempo de execução dessas duas linhas é isso daqui, independente de como você implementou o seu grafo, tá? Porque eu estou fazendo uma observação aqui sobre quais vértices foram parar na pilha. e isso independe de como eu implementei o meu grafo. Agora, essa linha 6 aqui, ela sim depende de como eu implementei o grafo, porque aqui eu vou precisar visitar, aliás, eu preciso percorrer os vizinhos do U para encontrar essa aresta. Então, aqui, apesar de estar escrito um C, um teste, tem um laço escondido aqui, né? Para todos os vizinhos do U, eu preciso ver se ele está visitado ou não. Então, aqui, eu preciso, para um vértice U, eu preciso ver quem é vizinho dele. Então, se eu estou implementando isso aqui em matriz, para um vértice U, isso leva tempo teta de N para ser feito, né? Para percorrer a vizinhança dele ali e descobrir quem é vizinho dele. Porque eu preciso percorrer a linha inteira da matriz para aquele vértice, né? Então, para cada um dos vértices que entrou na pilha, quando eu consultar esse vértice, toda vez que eu consultar ele, eu vou dar uma olhada na vizinhança dele. E eu vou fazer isso para todos os meus NS vértices, né? Eu vou para um certo vértice, eu percorro a vizinhança dele, depois percorre para o outro vértice. E, então, isso aqui, vou fazer um tempo proporcional aqui à quantidade de vértices do grafo, um número NS de vezes, né? Um para cada componente do meu, um para cada vértice que está na componente do S. Então, isso aqui, no fim das contas, é N vezes NS, né? Estou somando N, NS vezes. Por outro lado, se a minha implementação é em lista de adjacências, então, para um certo vértice, para eu percorrer a vizinhança dele, eu só vou percorrer a lista dele, né? E eu tenho ali exatamente a quantidade de vizinhos dele, certo? Então, para um vértice, eu vou percorrer a vizinhança dele, e isso é proporcional ao grau desse vértice, né? Ou que é o mesmo valor da vizinhança. Isso é para um dos vértices. Eu vou fazer isso para todos os vértices que estiverem na minha componente. Então, eu vou chamar eles aqui de 1, 1 ou 2. Então, no fundo, eu estou fazendo um somatório aqui, né? Para todos os vértices que estão na componente do S. E aí, novamente, né? A gente está fazendo uma soma de graus de um conjunto de vértices, e isso vai ser duas vezes a quantidade de arestas que estão naquele conjunto. E justamente aqui são os vértices que estão na componente do S, então, isso vai ser igual a θ da quantidade de arestas lá do conjunto S, do conjunto de vértices que estão na componente do S. E agora sim, para calcular o tempo total do algoritmo, basta que eu some o tempo gasto em cada uma das linhas, né? Então, independente da implementação, a gente tem θ de 1 lá em cima, né? Depois, a gente tem θ da quantidade de arestas na componente de S, para os dois também. Aí, o que muda aqui, né? A próxima linha é a linha 6. Então, em matrizes, isso é n vezes ns. E em listas, isso é θ de ms. E depois, para todos eles, a gente tem um tempo aqui de empilha e desempilha, né? Que é, ao mesmo tempo, θ de ns. Bom, o resultado dessa somatória aqui, então, vai ser θ de n vezes ns. Por quê? Em primeiro lugar, esse termo domina, certamente, o termo que só tem ns, né? Porque aqui a gente está multiplicando algo ainda, certo? Então, isso aqui é bem maior. Agora, esse termo aqui também domina o termo que está contando a quantidade de arestas que tem ali no conjunto de vértices que tem o S. porque eu sei que a quantidade de arestas desse conjunto certamente é menor do que ns vezes ns menos 1 sobre 2. A gente já comentou também sobre esse tipo de coisa. Isso aqui, isso aqui certamente é menor do que ns ao quadrado, certo? E n vezes ns também é menor do que ns, desculpa, n vezes ns é maior do que ns ao quadrado, né? Porque n é maior do que ns. Então, esse termo aqui realmente domina a quantidade de arestas também. Agora, eu não sei qual é a relação da quantidade de arestas para a quantidade de vértices do ns. ns, eu vou manter aqui θ de ms mais ns. Aliás, eu sei que, por eu estar falando de uma componente conexa, eu sei que ms com certeza é maior do que ns menos 1. Mas eu não sei o quão longe isso, o quão longe essa coisa está, né? Se ms é bem próximo de ns ou se ele é mais próximo de ns ao quadrado. Então, a gente acaba mantendo, porque eu não sei qual dos dois domina essa relação. Agora, uma coisa que a gente poderia ter escrito aqui também é, ou a gente deixa assim, né? Então, com relação aos vértices e arestas do conjunto, da componente conexa, ou a gente escreve isso como sendo ozão de n ao quadrado aqui para matrizes, né? Porque ns com certeza é menor do que n. Eu não sei também o quão menor que é, por isso que eu estou mantendo um ozão aqui. E mesma coisa aqui embaixo, eu posso escrever que isso aqui é o ozão da quantidade de vértices mais arestas do grafo todo. Eu não sei o quão longe ns e ms estão de n e m, então por isso que eu estou mantendo um ozão ali. Então, está aqui, esse é o tempo de execução da busca em profundidade, depende aí da implementação. Agora, a busca em profundidade, por ela usar uma pilha para armazenar os vértices já visitados, na verdade, ela é mais comumente apresentada na versão recursiva, que é essa daqui, bem mais curtinha do que a outra. A gente não precisa explicitamente implementar uma pilha aqui, a gente vai estar se aproveitando que na recursão a gente tem a pilha de recursão. Então, os vértices, a ordem de visita já vai estar sendo armazenada por eu estar usando a recursão. Então, a ideia é que eu recebo lá um vértice S, visita ele, e aí eu vou percorrer todos os vizinhos desse vértice S. Se esse vértice vizinho não estiver visitado, indico lá que o predecessor dele é o S, e já visita esse vizinho logo de cara. Então, estou aplicando a recursão aqui e me aproveitando para armazenar os vértices já visitados na pilha de recursão. Então, no fundo aqui, a gente acaba trocando a memória que eu gastava explicitamente para armazenar uma pilha com a memória que eu gasto para manter tudo em memória na recursão. Mas, no fim das contas, a gente vai ter aqui exatamente o mesmo tempo de execução.